Bom, a gente tá aqui na Gargolândia gravando um disco de duo, né, de Piano e Zabumba, que é o Maião de Dois, que é um disco, ele é uma reverência ao forró, e é o que a gente cresceu ouvindo, é o que me fez músico, me fez entrar no universo da improvisação. Pra mim, esse especial, um dos trabalhos mais importantes que eu fiz na minha vida, é esse que a gente acabou de fazer aqui, como se fosse esse reencontro, né, mesmo a gente trabalhando muito com a música nordestina, mas é como se fosse essa volta pra casa, sabe? Menino! Puta que pariu, esses caras são loucos, velho! Olha o que aconteceu aqui! Isso é uma coisa absolutamente inédita, eu não conheço, eu nunca ouvi em nenhum lugar alguém juntar um Piano e uma Zabumba, isso tá imenso como som, imenso como arranjo, só que, obviamente, atrás do Piano e do Zabumba tem dois grandes músicos, né? O meu irmão que me apresentou a Salomão, né, e a gente acabou se conhecendo num trabalho, a gente foi trabalhar num navio, daí o Salomão se interessou em estudar em São Paulo, a gente mora no mesmo prédio, tem uma relação com minha família, né, aqui em São Paulo. O fato da gente morar perto ajudou muito também, o Gué Gué sempre subia no meu apartamento, eu descia no dele, a gente sempre tocava um pouco, o Gué Gué tem um trabalho super importante com foar e eu sempre fiz parte também, então a gente sempre teve essa relação piano com Zabumba, com forró e tal, a gente resolveu fazer, de fato, registrar num disco, só tocando releituras. O cancioneiro, basicamente, nordestino, começou a ser ideia e a gente expandiu um pouquinho essa escolha de repertório pra Chico Buarque, Guiberti Smonti, a gente inseriu também dentro desse universo do disco do Bairão de Dois. Gravar aqui é tipo a situação dos sonhos, assim, porque a gente fica aqui hospedado num lugar incrível, eu sempre venho gravar aqui, mas sempre me surpreendo, então sou suspeito falar e... Muito obrigado, Garga! Obrigado por tudo! Quando uma coisa agrada muito e soma a cultura musical, a Gargolândia tá pronta pra contribuir, então a gente participou desse trabalho e eu sei que vocês vão adorar esse projeto. O som maravilhoso do Thiago Baggio, que é um tremendo nosso engenheiro de som que há mais de dez anos que tá comigo aqui. O pedido deles inicial, captar o som dos instrumentos como eles são mesmo. A zabumba, ela tinha que soar por completo, com todos os seus prós e seus contras, então era literalmente muito nulo o som. Ao mesmo tempo a gente tinha que preencher todo o espaço que pudesse ser preenchido com a zabumba dentro do arranjo junto com o piano, né? Você olha o piano, você pensa logo na sala de concerto, né? E essa coisa de a gente misturar as tintas, né? Como a gente brinca, eu acho que é a grande onda, né? Então pra mim, é um grande prazer poder fazer música com ele, uma pessoa tão especial como Salomão, que apesar de ser mais novo assim, ele vem ao longo dos anos me inspirando muito, sabe? A rocha, Mimoso! Simbora! Simbora! Cuide! Tchau!